Oi gente, diário de gravidez, vigésima terceira, é assim que se fala? Tô na vigésima vinte e três semanas, vigésima terceira eu acho né, vigésima terceira semana. E fiz a morfológica semana passada, foi semana passada? Foi, foi semana passada. Fiz a morfológica e foi super bacana, ele, nossa foi bem mais detalhada assim que todas as outras, os outros exames. Ele mediu absolutamente tudo, o que dava pra medir. E assim, graças a Deus tá tudo perfeitamente bem. Ah, vinte e duas semanas e um dia eu fiz a morfológica ó. Enfim, tá tudo muito bem, ó, tá aqui os detalhes e tal né, que tem esse laudo, tá tudo super bem. Aí ele fez as fotinhos, eu adoro as fotinhos porque é a única coisa que eu entendo. Aqui tá as fotinhos ó, do nenenzinho, aqui a espinha dele, dele não, dela né, da bebê. E deixa eu ver umas fotinhas mais, que dá pra ver melhorzinha. Ó, essa aqui, ah, ele até contou os dedos, gente. Ele contou os dedos do pé, dos pés, das mãos, contou todos os dedinhos, ó. Aqui, tá vendo que ele tava contando os dedinhos, ó. Enfim, graças a Deus tá tudo bem, assim, ela ficou lindinha na Eco. Ela se mexeu bastante, deu pra ver inclusive ela bocejando, gente. O que que foi aquilo? Foi bem na hora que o Paulo tirou a Elisa, porque a Elisa tava fazendo bagunça na sala. E aí eu falei pro Paulo, vamos na próxima, a gente deixa as crianças com a bisavó deles e vai só nós dois. Porque ele perdeu alguns detalhinhos, sabe, porque ele tirou a Elisa, que a Elisa tava bagunçando demais na sala. E, mas bem na hora, assim, que o médico passou, passou ela, a bebezinha, bocejando, assim, abrindo a boca e fechando. Coisa mais linda, gente, muito fofo. E, enfim, mas ela tá perfeita, todos os dedinhos foram contados, tanto dos pés quanto das mãos. E os pezinhos também, ele tirou um monte de fotinho. Na verdade, ele tirou mais foto, assim, do que ele achou importante pra médica, né. Ó, aqui tem um pezinho, ó. Deixa eu mostrar pra você. Aqui é o pezinho, ó. Aqui. Com os dedinhos marcadinhos ali, que ele marcou, né. Cinco dedinhos. Aí tem uma hora que ela pôs a mãozinha, o pezinho na boca, perto da boca, assim. Enfim, tudo muito fofo. Eu tô passando super ultra bem. Não tô com enjoo, não tô com nada. Só ando com a sede, né. A sede continua. Principalmente agora, no inverno. Não sei o que acontece com esse tempo, com o inverno demais, assim. De noite, eu acho que talvez a... A gente meio que respira pela boca, né, que entope o nariz mais fácil. E talvez de madrugada a gente respire pela boca e daí isso seca a boca e faz com que a gente tome mais água. Né, talvez. Não sei. É uma teoria. Mas assim, a minha sede tá o tempo inteiro. O tempo inteiro eu preciso beber água. Tipo agora, só um minuto. Já é o segundo vídeo que eu faço isso. Que no meio do vídeo eu bebo água. Mas é que daí eu me sinto muito melhor daí pra continuar o vídeo, gente. Então desculpa. Meu copinho lindo, adoro esse copinho. Apesar da Elisa ter mordido o meu canudo e agora eu tenho que tapar porque ele tá com um buraquinho. Ele tá com um buraquinho, aí sai água, aí entra ar e não dá pra chupar direito. Enfim. Só sei que eu tô tirando, assim, a sede fenomenal, assim, o tempo inteiro. Eu tô super bem. Não me sinto mal. A falta de ar também diminuiu bastante. Não tô com tanta falta de ar como eu tava antes. Tô me sentindo mais disposta. Tô continuando a academia, né, gente. Eu vou três vezes por semana. Mas é aquela coisa, né. Eu não me esforço muito, assim. É só pra manter. Faço uma caminhada de dez minutos. Faço um exercício ou outro pra perna e tal. Mas, assim, tudo muito tranquilo. Quando eu me sinto já, sinto que já tá bem, eu paro, assim. Eu não, né, geralmente é quatro a cinco exercícios cada vez que eu vou. E nenhum exercício é de impacto. Não pode ser exercício de impacto. Então, é caminhada, bicicleta, aquele abdutor, né, que abre e fecha, assim. E, ah, aquele que levanta também, que agora eu não me lembro qual que é o nome. Enfim, eu tenho uns vídeos aí que mostram. E, assim, mantenho esses exercícios. Estou me sentindo super bem, apesar do frio. Mas o frio aqui em casa, até quem não tá grávido, tá sentindo. Tipo, tá muito frio, gente, é sério. Tá bem complicado. Fora isso, deixa eu ver. Enfim, tô super bem, tô amando. Não tem nada pra reclamar, enjoo, essas coisas, absolutamente nada. Ando passando óleo de coco na barriga, né, porque eu tô com medo de estria na barriga e nos seios. Eu passo óleo de coco toda noite, antes de dormir, depois do banho. E até agora não apareceu nada de estria também. Então tá ótimo. A barriga tá enorme. Quer dizer, pra mim tá enorme, né, gente. Olha só. Ó, eu tô com uma blusa curta. Por baixo, ó. Todas as blusas agora ficaram curtas, né, gente. Vamos falar a verdade. Tá aí a barriga de 23 semanas. Ó, tomara que dê pra ter uma ideia. Eu não vou levantar, porque tá muito frio. Ó, vou deixar assim. Pra vocês terem uma ideia de como tá. Ó. Ai. Tá grandinha, né, gente. Vinte e três semanas já tá redondinha. Tá bem. E é isso. Então tô super bem. Amei. E tá tudo tranquilo. A morfológica foi perfeita. Então, assim, graças a Deus não tenho nada que reclamar da minha vigésima terceira semana. E... E é isso, gente. Não tenho tanta novidade. Desculpa. Não tô passando mal, graças a Deus. Não tenho nada ruim pra falar pra vocês com relação a isso. Que bom. E é isso. Tá aí a barriguinha. Ela tá mexendo como nunca. Ela mexe muito. É muito bacana. É. Todo mundo aqui já sentiu ela mexer. É... Ela mexe de manhãzinha. De manhã... Nossa, ela mexe o dia todo. Não tem um horário, assim, específico, sabe? Ela mexe de manhã, mexe de tarde, mexe de noite, depois que eu tomo banho. Gente, ela mexe o dia inteiro. Então não tem um horário, assim, sabe? Ela não mexe, tipo assim... Porque tem, né? Tem bebês que mexem só de noite. São mais noturnos. Enfim, eles não têm muita noção disso. Então... Eu nunca pensei... Ah, não. Vai dormir mais dia. Não. Não existe isso, gente. Eles não têm essa noção ainda. Quem vai dar essa noção é a gente, depois que nascer. E... Eles não vêm com essa noção de horário. É a gente que vai estipular o horarinho. Ai... Mas, enfim. É isso. Tá tudo bem. Tudo perfeito. Não tô me sentindo cansada. Ando super disposta. Acabei de arrumar a casa inteira, agora há pouco. É... Tomei café e já subi. Limpei tudo aqui em cima. Lavei todas as coisas. Passei a varri. Aí cheguei lá embaixo. Subi o sofá escondido do Paulo. Porque ele acha que eu não posso segurar nada, né? Nesse momento. Não posso levantar peso nem nada. Mas eu tô super bem disposta. Então, levantei o sofá. Varri por baixo do sofá. Dei uma limpeza geral. E, enfim. Tô me sentindo muito bem. Já tô pronta pra fazer alguma outra coisa bacana. Assim. Mesmo com frio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a 23ª, né? Semana. E provavelmente eu vou fazer... Eu vou na médica. Né? Daqui, acho que umas... Na próxima semana eu vou na médica. E se eu tiver alguma novidadezinha. Se ela pedir algum exame. Provavelmente ela vai pedir algum exame complementar. Daí, quando eu fizer esse exame. Aí eu faço outro diarinho pra falar pra vocês dos exames que eu fiz. Até agora, exame mesmo. Eu fiz só aqueles que eu já falei no outro vídeo. E esse morfológico agora. Então, provavelmente no próximo ela vai pedir mais exames. Aí, quando eu fizer, eu faço um outro diarinho pra falar pra vocês dos outros exames, tá? E é isso. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo materno. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Não tem vídeo só materno, gente. Tem vídeo de tudo. E não deixe de se inscrever. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Bebi água. Primeiro eu bebo água. Agora eu vou desligar a câmera. Beijo, gente. Tchau. Tchau.